A minha relação com a música é muito especial, é uma ligação muito forte e eu uso a música para relatar as minhas experiências. Eu só espero que a minha música traga felicidade às vidas dos outros. Tenho fãs espalhados pelo mundo inteiro, portanto é sempre divertido falar com eles e saber onde é que eles vêm e o que é que eles pensam e gosto muito de lhes abraçar. Subir o palco é uma sensação muito especial para mim, muito única, sem comparação. A primeira vez que eu subi o nome próprio a um palco, acho que estavam cerca de 150 pessoas e estava tão nervosa, tão nervosa, eu estava enfiada numa sala e eu só ouvia as pessoas a falarem de mim, é uma sensação muito estranha. A melhor elogio que me podem fazer é talvez chorar durante uma música minha. Ana Free, Linked Pela Música Tchau, 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 tchau.